A gente grita e ninguém nos ouve Aprendi a sua língua, não indígena Essa é pra você, ó Quanta tristeza, pobreza, ando lado a lado Dentro de um barraco, caindo aos pedaços Passando fome, sem graça, bebendo só água suja Com a roupinha furada Baixo de palco, mantendo a gente isolado Rese a todo, deixa eu ficar Rese a toda, deixa eu ficar Justo que você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal